Lei de Drogas nº 11.343, de 2006, VUNESP, Delegado de Polícia, 2018. É correto afirmar que, nos termos da Lei nº 11.343, de 2006, o crime de tráfico ilícito de drogas é crime inafiançável e insuscetível de surses, graça, indulto, anistia e liberdade provisória. Item correto, Lei de Drogas, art. 44. Os crimes previstos nos art. 33, cap. 1º e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de surses, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. VUNESP, Analista Jurídico, 2018. Caio, dependente de substância entorpecente. Para sustentar o vício, é quem busca a droga e repassa seus amigos, também usuários. Caio paga a droga com o dinheiro dos amigos. Nunca cobrou nada pelo serviço de buscar a droga, ficando com parte dela para uso próprio. Em uma das vezes em que foi buscar a droga, no caso, maconha, acabou preso com 100 gramas da substância. Com base na Lei de Drogas, é correto afirmar que Caio, preso portando 100 gramas de entorpecente, mesmo que para uso próprio e compartilhado de amigos, não poderá ser em curso no tipo penal do consumo pessoal, art. 28, que expressamente limita a quantidade de droga em 50 gramas. Item errado. Nem a jurisprudência do STF e STJ, tampouco a Lei de Drogas, definem parâmetros concretos sobre quantidades de drogas que devem ser levadas em consideração pelo juiz. Lei de Drogas, art. 28, parágrafo 2º. Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. BUNESP, cuidador social 2019. Reconhecendo a importância da atenção ao tratamento de população envolvida com drogas, a Lei nº 11.343, de 2006, instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, CISNAD. Conforme determina o art. 3º, inciso 2 dessa lei, o CISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas, a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Item correto, lei de drogas, art. 3º. O CISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com inciso 1, a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas e 2, a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Se você quer conhecer o nosso curso com áudios, vídeos e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e entrar no link.